Olha só, já que estamos falando de um filho da puta aí, vamos falar do tal do Valadão? Eita! É, meu Deus, obrigado. Esse aí, esse aí. Tem um pastor que eu queria poder citar aqui um dia, que seria pra não falar mal, que é o Henrique Vieira. Eu queria que ele colasse com nós qualquer hora dessas. Ele não respondeu o nosso convite ainda, mas tá tudo bem. A gente entende que a vida de um parlamentar sério não é ficar indo em podcast. Assim como o próprio Padre Júlio Lancelotti também, né? A gente vê que o cara tá aí diariamente e não corre. Pois é. Mas, não vai ser hoje que a gente vai quebrar essa regra e a gente vai falar de mais um pastor e são um pouco lisonjeiros os comentários que nós temos pra fazer. Até porque esse André Valadão aí, já apareceu inclusive num vídeo nosso, né? Do outfit dos pastores. Usando Rolex, andando de carrão e tal. Mano, imagina. É isso. O cara se considera um porta-voz de Deus, de Jesus. O homem que dividiu o peixe, que inclusive o crente... Muitos conservadores adoram falar E aí, comuna? Você não vai dividir seus bagulhos. Mas quem fez isso foi Jesus, não foi os comunhos, tá ligado? Então, assim, Jesus, que fez o voto de pobreza, que teve lá dividindo, dando do pouco que tinha pra todo mundo. Quando os caras começaram a montar a barraquinha na frente dos templos lá pra vender bagulho, ele chegou lá e vai embora, caralho! Autor da frase é mais fácil um rico passar... Não é? Um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí chega um mano desse, um André Valadão da vida, e paga de Rolex. Por aí você já sabe que ou ele é ateu, ou ele não tá com medo de ir pro inferno. É isso. Eu acho que... Bom crente ele não é. Uma parcela desses caras, eles enxergam como aqueles caras de coach de empresário. Sim. Eles falam, beleza, tem a galera que tem a vibe do coach de empresário que consegue falar com empresários, a gente não vai conseguir chegar lá, mas a gente pode pegar a galera mais pobre ali, né? E focar neles e virar empresários. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? É uma característica muito comum entre essa elitezinha nojenta do país de querer que o pobre continue pobre, fudido, porque, né? Senão o aeroporto vira rodoviária. Exatamente. Aí vira arroz de festa, né? É, senão... Como é que faz? Eu aqui... Tô aqui ganhando o meu... Sou o meu PJtinha, tô ganhando oito conto por mês, tô fechando um camarotezinho ali de fim de semana na minha baladinha sertaneja, não quero que tenha um monte de pobre no rolê, entendeu? Então existe uma... Existe uma elite e existem os que se acham elite, que são essa classe média enjoada, fudida, maldita, que quer a manutenção da pobreza pra poder se sentir em cima, né? Senão não adianta, tá ligado? Por isso que abominam tanto conceitos socialistas, por exemplo. Sim. Porque são conceitos que falam nem todo mundo precisa estar na bosta. Aí eles vão falar ah, não, aí também não. Tem que ter uns lá pra gente se sentir bem, pô. Se não tiver gente na bosta, como que eu com o meu HB20 vou me sentir acima da carne seca? Não vou. André Valadão é um representante dessa elitezinha maldita do país, tá ligado? O pastor de Rolex. Eu acho que a pessoa que... Ela reza junto com o pastor de Rolex. Essa pessoa, também a alma dela já dissolveu, tá ligado? Pessoal, o processo de lavagem cerebral está completo, tá ligado? Eu não sei como que eles conseguiram pegar o cristianismo, a palavra de Jesus e misturar com prosperidade e luxo desse jeito. Mano, deve ter algum... Não faz o menor sentido. Deve ter algum ponto ali, principalmente porque a católica é diferente, né? Até na... A gente já falou isso aqui das vestimentas, dos conceitos e tudo. Eu acho que é mais é protestante que fala, né? Eu acho que é mais a igreja evangélica. É evangélico, né? Vai nessa pegada aí que você tá mais parecendo com um coach de... Você não sabe se o cara tá trabalhando como empresário se ele é um pastor. Você vê ele de social ali e você não sabe diferenciar muito bem. Pois é, né? André Valadão agora se descuida e mostra demais e acabou mostrando muito do seu elitismo quando falou as seguintes palavras. Buba, você tá com o vídeo aí? Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. As pessoas batendo palma pra isso, mano? Mas as pessoas batem palma pra qualquer coisa. É, falou, falou. Isso. Ele pode falar o que eu quiser. Hoje eu acordei e tinha uma feridinha no meu brioco. É a entonação, é a entonação. Caralho. Não manda. Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra ele. Você criei pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Que isso? Olha, peraí, peraí. Pausa. Você viu que ele estabeleceu a premissa. A premissa é se seu filho for pra faculdade ele pode acabar indo pro inferno logo. Não mande pra faculdade. Mas a premissa é falsa já. Que história é essa? É. Que história é essa? Pô, a Bíblia fala lá Conhecereis a verdade e a verdade, voz libera. Tará. Pois é. Conhecimento liberta. E aí o cara mete uma dessa daí já pra pessoa não estudar, né? E aí o Rolex no pulso, tá? Puba, segue aí o vídeo. Pra seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Porque foi pra faculdade. Você criou pra ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família cheia de Deus. Que isso, cara? Aí ela tem um diploma e é rodada. Oxi. É doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. A galera ri, mano. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Oxi, mano. Aí seu filho tá lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e aí fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Caralho, quem é esse, mano? Acabou o contato dele. Ô, passa o contato desse, mano, pra mim. Aí você vem pra igreja. O que que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Meu Deus. Não pare de olhar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia. A semente vai brotar. Mano, não faz sentido nenhum esse discurso, porque até as pessoas quando vão pro catolicismo, eles estudam também. Mano, é isso daí, Lourdes, é exatamente isso. É o André Valadão, multimilionário, nem sei quanto ele tá de distância de ter um bilhão de reais, mas é multimilionário, paga de Rolex e tudo mais, falando para os pobres que o seguem, e não tô fazendo nenhum julgamento, é só fato, é estatística. A maioria das pessoas que estão... Nem chegam na faculdade. Não vão conseguir, muitos não vão conseguir chegar na faculdade. E ele tá falando, ó, família, vamos todo mundo continuar fudido aí, hein? A gente sabe a importância que é o ensino para uma pessoa muitas vezes conseguir mudar a sua realidade, tá ligado? Sim, sim. Para que ela consiga se tornar exceção de uma regra, muitas vezes ela vai precisar de faculdade. Tem muitos empregos aí que vão pedir, inclusive, múltiplas faculdades, ou então, formação, pós-graduação. E esse discursinho, que, não, faculdade não é tudo, que estamos falando de coach já financeiro. O mesmo coach que fala, não compre casa, invista o dinheiro, alugue, eles estão sempre apostando com a ficha dos outros. Eles falam assim, ah, faculdade não é tudo, você já tá milionário, né, filho? Aí é fácil, né, mano? Falar pra vender picolé na geladeira. Eu vi um vídeo ontem de um rapaz no Rio de Janeiro que vende picolé. Vende picolé não, ele vende balas e tal, até compartilhei esse vídeo. E aí ele tá contando pro moço da câmera, tipo, ah, peguei 10 real da minha mãe pra comprar essa caixa de bala aqui pra vender na praia, lucrei 2 reais. E aí ele fala, pô, era pra comprar o leite do filho da minha mãe, que é meu irmãozinho, e aí o cara da câmera dá 50 conto pra ele, tá ligado? Ele fica felizão. E aí como você vai falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Sem nada. Se o cara que tá vendendo na praia o dia inteiro balinha ali conseguiu só 2 conto, Tem um vídeo que tá bombando no mundo inteiro que foi gravado aqui no Brasil, a gente podia ter separado ele, mas eu acho que até essa altura muito da galera do nosso público já viu também, que é um cara filmando da janela do apartamento duas quadrinhas de futebol, sabe? E aí você tem a quadrinha de futebol do condomínio, uma molecadinha bem vestida, numa quadrinha bem pavimentada, tudo bonitinho, e ao lado uma quadrinha alagada, quebrada, os moleques já com umas roupas diferentes e tal, que fala sobre isso, é o mito da meritocracia, é o mito das 24 horas iguais pra todo mundo. Algumas pessoas têm muita facilidade pra chegar nos seus caminhos, ou pouco escrúpulo também que funciona, quando você é um pregador que tá aí falando esse tipo de coisa, tá claro que você não tem escrúpulo nenhum, tá ligado? E isso é pra manipular mais ainda as pessoas, né cara? Porque você tá ensinando as pessoas a não terem uma educação, a não sonharem, não seguirem seus próprios sonhos. Vai viver de fé, vai lá, virou planta agora, vai ficar vegetal daí. Meu filho tem doutorado, mestrado, mas quando eu falo de Deus ele não quer saber. Ah, e aí filho? E aí? E se o seu filho for um médico? Isso, é isso. Fala assim, dá licença mãe, não posso rezar, agora que eu tenho uma cirurgia, eu sou neurocirurgião, eu não tenho tempo pra ficar fazendo essa doutrina de vocês aí, essa porra milenar aí de Messias, Salvador, tal, 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 tal. Que é mais uma, né? Se você vai olhar um pouquinho da história da humanidade, você vai ver que isso daí existe há muito tempo e antes tava rezando pra Horus, antes tava rezando pra Odin, tudo da mesma porra, tá ligado? Algumas pessoas não têm religiosidade e isso não determina caráter nenhum, até porque aquela história, e eu também não vou dizer, ser tão mesquinho a ponto de dizer, vai olhar a cadeia quanto crente tem, e a gente sabe que a cadeia também é uma situação bem problemática. É, eu já falei, eu nunca vi bandido ateu. A galera tá sempre lá, tipo... Mas é, então, mas existe uma, existe uma... Tá ligado? Bom, enfim, mano, vou ficar aqui pregando ateísmo, não. Só ia falar, pega isso mesmo, pega nos lugares onde você mais diria que tem pessoas problemáticas e pega nos lugares onde você mais diria que tem pessoas bem-sucedidas e vamos ver o nível de religiosidade delas, você vai ver que a coisa não bate. Não, não. Não bate. Até porque quem tem bastante dinheiro, ele tá muito mais preocupado em ficar reinvestindo, ficar fazendo dinheiro do que ficar indo realmente ali pra igreja, certinho, não sei o que, vai pra fazer palestras. É, bom, é foda, né? A gente vive essa situação que é meio desesperançosa, é um número de evangélicos que só cresce no Brasil, eles estão realmente tentando transformar essa porra aqui numa Arábia Saudita. Nossa, é bizarro, eles estão querendo pegar a Bíblia e transformar na Constituição. Você viu a reação das pessoas quando a André Valadão fala, você fala, é isso, você tá um perdido, é muito louco porque o crente tá lá pra salvar almas, não tem uma alma lá naquele lugar, não tem uma alma. A galera já derreteu por dentro, tá ligado? Se você é oco, vazio, você tá seguindo os conceitos pregados por André Valadão, o mano que tem o Rolex, no pulso ele tem o que você não vai ganhar no ano. E adivinha? Você tá fazendo as ofertinhas, né? Tá fazendo, né? Os 10% do Disney. Tá dando 10% pra ele lá, né? Ah, tá, né? Você tá derretido, filho. Você passou por um... Isso daí é seita. Seita! É bizarro. As pessoas se preocupam tanto em comprar um pedacinho do céu, né, mano? Porra de comprar... Você nem sabe se esse céu existe, mano. É doideira demais, mano. É complicado. É triste, tá? Tchau, 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 tchau Obrigado.